Vamos ao Rio de Janeiro, resultado da inflação, dos primeiros 15 dias da inflação, chamado IPCA 15. Pedro Dobal conosco. Fala, Dobal. Puxada pelo preço dos alimentos, a prévia da inflação fica em 0,31% em janeiro. O índice foi menor que o previsto pelo mercado e representa a desaceleração em relação ao mês de dezembro, que registrou variação de 0,4%. Os dados do IPCA 15 foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. O grupo de alimentos e bebidas teve alta de 1,53%, número três vezes maior que o do mês anterior. Com aumento de quase 26%, o preço da batata inglesa foi o que mais contribuiu para a inflação do período. Já o valor do tomate aumentou cerca de 11%, o arroz subiu quase 6% e as frutas 5%. A doméstica Sandra Garcia revela as estratégias que usa para compensar a alta dos preços nos supermercados do Rio. A gente às vezes troca, né? Igual a batata. Às vezes a batata doce está mais em conta e a gente compra a batata doce no lugar da outra. E aí vai intercalando, né? Vai nos mercados que tem promoção, né? A gente adiciona os mercados no Instagram e fica vigiando essa promoção. Aí cada um bota a promoção num dia diferente, a gente aproveita, vai lá e faz a compra da semana. Tem que ter um jogo de cintura para vencer, né? A colunista de economia da Band News FM, Juliana Rosa, explica que o impacto maior da inflação dos alimentos neste ano já era esperado devido aos eventos climáticos extremos que afetaram a produção. Por outro lado, o grupo de transportes ajudou a frear o índice, com queda de 15% nas passagens aéreas e reduções de cerca de 2% nos preços do etanol e do diesel. Ainda segundo o IBGE, a capital com o maior aumento na prévia da inflação foi Belo Horizonte, com alta de 0,88%, principalmente por conta do reajuste das passagens de ônibus e do preço da batata inglesa, que subiu 34% na região. Enquanto isso, Brasília registrou retração de 0,41% no indicador, devido à queda nas passagens aéreas e na gasolina. Por erro do IBGE, os números foram divulgados uma hora antes do horário anunciado pelo Instituto. Em nota, o órgão disse que os servidores foram adiantados automaticamente em uma hora e que a área técnica vai tomar as devidas providências. 4,18%. Zaidan, na inflação de 0,31% e o mercado previa mais e foi menos, ótimo, é tudo o que se quer. Agora, quando mexe com uma inflação de alimentos, preocupa o trabalhador, coisa básica do dia a dia. É aquela coisa que a inflação impacta de um jeito para um, de outro jeito para outro. No mercado ontem, Zaidan, a batata inglesa estava R$13,00 o quilo ali na banca, R$13,00 o quilo e o tomate também não está barato. Isso é coisa do dia a dia, mexe com o bolso do trabalhador. E o arroz, né? Arroz. Que foi quando o arroz bateu na casa dos R$27,00, R$28,00, né? Fala, não, não, depois ele vai voltar para o... Bom, ele jamais voltou para o normal. As variações são em outro patamar do que já tivemos no preço do arroz. Completamente. Vai para R$25,00, né? Esse pacote de 5 quilos e tal está muito caro. E, no geral, a população fica meio perplexa com a divulgação dos índices de inflação. Porque ali no bolso das pessoas, de grande parte das pessoas, não é esse índice. Elas estão gastando muito mais, mês a mês. As coisas vão ficando caras. É claro que você tem no conto da inflação. A inflação, você tem uma média nacional e com os expurgos, né? Isso aqui não conta, isso aqui não conta, isso aqui conta, isso aqui tem um peso tal. Combustível tem tal peso, alimento tem tal peso, itens do setor de saúde tem tal peso. Mas aí as variações regionais, as variações dentro das regiões, por faixa de renda e por faixa etária. No caso de remédio, né? Então, quem está com a idade mais avançada, gasta mais com remédio. Cara, o cara... E agora, não sei o que tenha acontecido, que muitos remédios estão desaparecendo. Sumindo. É uma falta danada de remédios aí, Dan. É, inclusive remédio que vende muito. Não é que, ah, vamos tirar da praça porque ninguém... Não, vende igual água e desaparece de repente, ou pelo menos aquela dosagem desaparece, só fica outra. Então você força o consumidor a comprar um que é mais caro, aí ele tem que partir o comprimido, né? Mas ele paga mais caro. Então, não é moleza. O consumidor, o cidadão brasileiro, ele se sente meio alienado desses números oficiais. Porque a vida está muito cara e tem ficado mais cara mês após mês do que indicam os índices oficiais. Não, 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 não.